Entra na câmera, Danilo. Oh, to know when you say no, I'm so... Can you hear me? Yeah, I'm not. It wants me do all that dice. Oh, to see how she shows all the night. Oh, to see how she shows all the night. É pior que criança Tá bom, pessoal, por hoje é só Ô, Danilo Por hoje é só É meu trabalho, tchau, gente Ô, Danilo Estamos todos os dias aqui, se você quiser Vê na coisa ao vivo Você É só entrar nesse mesmo canal Acesse www. 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 Ô, Danilo E eu vou tirar o bigodinho da próxima vez Eu acho que você tinha que fazer aquelas vozes Que você sempre fala Ô, Wagner Por que, mano? Eu não É pra ficar completo na gravação de hoje Fala na frente dele, né? Não, fala Fica falando só porque ele não tá aqui pra se defender Não, não é pra falar que nem os Os nordestinos Fala aí E nordestino não tem nada contra o nordestino, tchau Não Tchau, Taz Esse não se faz, mano Fala, Danilo Minha mãe é baiana, Danilo Manda um beijo pra sua... Todo mundo aí Fala nada, loira Quem? Beijo, nada, não Fala, Danilo Daquele jeito, please Ai, caralho Não vou, viado Bafo dos caralho Vai, não tá pra chegar Vai chegar Vai ver tudo no corral Os caras da besta aqui, rapaz Seu fresco Vai dormir Vai trabalhar Vai procurar emprego, rapaz Vai trabalhar Vai procurar Vai procurar sarna pra se coçar, rapaz O cara fica o dia inteiro Rafa não sai Sei lá o que Sai pra lá Põe velho nojento Feidão Vai se dar pra ela, sim Vai tudo Vai ler o livro Tchau Tchau Tchau, Danilo Tchau, gatinho Tchau, gatinho Volta Daqui a pouco Ô, Danilo Tchau 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 Obrigado.